Eu encontrava resistência dentro de casa, com relação à minha carreira política. Quando eu me candidatei, me anunciei candidato a deputado estadual, o meu pai me fechou num quarto e disse, olha, eu vendi tudo em Cristianópolis, vim pra cá para abrir oportunidade pra vocês na vida. E vocês, os seus irmãos, estão todos trabalhando, ganhando dinheiro, e você só fica envolvido com política, para com isso. Eu, então, quando me anunciei candidato a prefeito, meu pai saiu lá do frigorífico, foi lá em casa, onde a minha mãe ficava ali me ajudando a atender as pessoas, fazendo café e tudo, me fechou num quarto, ele e meu irmão. Falou, ó, eu tomei uma atitude hoje. Mandei colocar 5% das minhas ações pra você no frigorífico. Mas com uma condição, você vai largar a política hoje. Aí eu disse, ô pai, o senhor se lembra que eu falei pro senhor há dois anos e pouco aqui, nós dois, que a minha presença na política não era coisa minha, era coisa de Deus? Falei, pai, hoje eu estou 100 vezes mais convicto disso. O pai, Goiás tem três autoridades, do mesmo nível, com precedência diferente. Governador do Estado, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça. Pai, eu sou a segunda autoridade em Goiás, eu era presidente da Assembleia, fui eleito de vereador, fui eleito de deputado e no segundo ano me elegi. Presidenta, eu sou a segunda autoridade em Goiás. Como é que se explica isso, pai? E o Iris começou a trabalhar, né? E o papai recuado. Eu sei que o Jaime Câmara tinha que fazer uma viagem. A Câmara havia rejeitado uma mensagem que ele tinha encaminhado, lutou, não conseguiu. Aí ele me chamou, falou, olha, eu vou fazer uma viagem, o vice-prefeito de Cardinho de Oliveira vai comigo e você vai assumir a Câmara e você vai mandar essa lei de novo. Você, na prefeitura, você vai conseguir aprová-la. E aquilo aconteceu, mandei a mensagem, fui para a Câmara e consegui aprovar a mensagem rejeitada pela Câmara quando ele estava à frente e foi aprovado. Eu sei que ele ficou 17 dias fora. Aprovamos, mas eu dei um recado naquela época na prefeitura. Eu fiz o que ninguém... ele me deu liberdade. Aí ele falou, tá, mas o que eu posso fazer aqui na prefeitura nesses 15 dias? O que você me permite? Não, o que você quer fazer? Eu quero patrolar umas ruas de Campinas, que não tinha asfalto em lugar nenhum, na Vila Nova, que era a base eleitoral dele. Quando ele viu o que o Iri estava transformando Campinas, Goiânia e Setor Oeste aqui, o papai se curvou. Fui eleito prefeito e aí, no primeiro mês, fiz o primeiro mutirão, o segundo, o terceiro. Não demorou muito, veio uma revista nacional em Goiânia para ver o que era aquilo. Um jornalista de Goiânia, Domiciano Faria, ele era correspondente de uma revistinha nacional pequena, visão, e ele botou um dia uma nota que em Goiânia acontecia um fenômeno. O povo, além de pagar os impostos, eu sempre fui cobrador de imposto, né? Além de pagar os impostos pesados, ainda ajudava o prefeito, nos finais de semana, a limpar a cidade. Eu me lembro que deu uma chuva em Goiânia muito pesada, aí o Corpo do Botafogo ali inundou, né? E aquilo levando guarda-roupa, levando fogão, sabe? Uma coisa impressionante, parecia o Rio hoje, né? E ali no Corpo do Botafogo. E eu me lembro do Iris indo lá, sabe, de calça arregaçada, no meio da enchente lá, e ajudando a socorrer as famílias, né? E ajudando a evitar tanta perda, né? Perda material, né? E à noite, a TV passou essa matéria, sabe? E eu fiquei assim, admirado. Falei, gente, mas como é que tem um prefeito dinâmico assim? Vila Redenção, mais de mil casas de uma vez. Os adversários diziam, ah, está tirando os pobres para o mato. Vila Redenção hoje está ao lado de um setor cujos terrenos são os mais caros de Goiânia. Construí naquela época a Vila União e a Vila Alvorada. Era um serradão depois do Jardim América. Comprei lá uma área e construí lá quase 2 mil casas. Construí a Vila Canaã. Tudo quando prefeito nos anos 60.